A gente vai entrar um pouco mais nesse universo de quem tem armas no Brasil e que não atua nas forças de segurança, mas eu queria tentar entender com você o que muda com esse decreto para quem não tem arma no Brasil. Uma pessoa andando armada, ela gera um risco muito maior para a segurança de uma forma geral. Então, também, o que foi permitido nos quatro anos anteriores era o porte de trânsito para caçadores, atiradores e colecionadores. Então, o que significava esse porte de trânsito antes? Uma pessoa poderia andar com arma municiada por um perímetro que não tinha uma definição muito clara. Então, por exemplo, se eu sou um atirador desportivo, se eu era um atirador desportivo e estava me deslocando de São Paulo à Bahia e fosse parado pela polícia, eu poderia dizer que eu estava indo praticar, fazer a minha prática de tiro nesse deslocamento. Não havia um perímetro definido. Isso fez com que muitas pessoas tivessem interesse em se cadastrar como CAC e, portanto, poder andar armado. Além disso, ao permitir uma quantidade de potências de armas tão grandes para o cidadão comum, a gente viu um crescimento enorme dessas armas em circulação e é muito natural que essas armas acabem sendo desviadas para o crime, sejam elas roubadas, furtadas ou mesmo desviadas intencionalmente. Vimos muitos casos de pessoas laranjas que se cadastram como CACs para comprar armas, como fuzis, por exemplo, para revender para o crime organizado. Então, ao estabelecer novos critérios e novos requisitos, endurecer um pouco mais o controle sobre as armas, a gente diminui um caminho de abastecimento de arma para o crime. Então, acho que nós, cidadãos comuns, a gente também vai ter como consequência uma dificuldade maior do crime organizado obter essas armas. Legenda Adriana Zanotto